Ó, pã, surpresa, hoje tem! Você animou? Você animou? Meu amor, fica bem aí, quietinho, que eu vou bem ali pegar o negócio. Mas dá uma olhada, dá uma olhada, você animou? Eu se animei, meu amor. Tá animada? Tô animada. Hoje tem. Eu vou pegar um negócio pra nós usar aqui. Fiquei quietinho. Pra usar? É, fica quietinho, sem mexer. Mas eu posso ficar falando? Pode. Então tá, vai. Não demora, hein? Uhul! A celulinha hoje, é hoje. Eita! Selma! Vem logo, amor. Acho que não vai pegar a camisinha, é? Tá, deve ser uma surpresa. É surpresa, né, amor? Selma! Tô indo, tô indo. Vem, vem, amor. Aproveita, aproveita. Pai, a sala é saída. Eu tô tentando ver alguma coisa. Vem aqui pra me tentar ver. Rapaziada Tipo, pois é isso que eu não sei, não é? Não dá ver com essa graça aí. Rapaziada, com meu lado, rapaz. Até sozinhas aí, rapaz. Tchau.